Ah, eu vou fazer só pra poder ficar feliz e vou presentear um amigo. Só que aí tem a autocrítica. Nossa, será que esse meu amigo vai querer essa arte na casa? O que ele vai fazer? Jogar num canto? Ou ele vai dar valor em autocrítico? É servível pra ele? Então, assim, eu tô meio... São essas confusões, né? Tipo, será que eu tô fazendo uma curva pra alguém? Ou só pra mim? Sabe, são essas as confusões. Você tem várias habilidades, tem vários interesses. E é super importante você ser humilde sobre isso. Nesse ponto, quando você fala assim, de você ouvir ou não ouvir as críticas. Claro que você tem que pensar quem tá fazendo as críticas. Mas é importante. O que acontece? Uma outra coisa. Todo mundo reconhece as crianças como sendo uma... Elas tendo um acesso à pureza mais próximo. Como se elas estivessem mais próximas da pureza, de alguma forma. A gente acaba fazendo uma síntese, gravando uma crença, que é assim... Eu não vou entregar a minha pureza aqui, porque depois vai acontecer aquilo lá comigo. Se eu fizesse trabalho com essa dedicação, que eu acesse essa pureza, esse nível de sinceridade, tudo mais, isso tudo que me mobiliza, pode acontecer aquilo comigo. E podem macular, quando eu colocar no mundo, realmente, a gente não tem controle sobre o que acontece. É sério? Se põe lá no mundo, as pessoas podem, sim, pegar, estragar, pisar em cima. Então, quando uma pessoa vê uma coisa muito, muito delicada, que teve muito... Medicação, tempo... É, exatamente. É muito difícil, pra uma outra pessoa, simplesmente, pá, fazer assim. Ela pode não reconhecer tanto e tudo mais. Não é uma garantia isso, mas essa verdade, na verdade, ela te protege, sim. Não é uma armadura no sentido de que ninguém vai chegar em mim. É pelo contrário, né? Fala assim, olha a delicadeza que eu tenho. Não vem estragar isso, não. Não vem estragar isso, não vem estragar.